Contrário o meu amor, será como sou hoje, com a mão injuriosa, esmagada e gasta pelo tempo. Quando as horas tiverem secado o sangue e coberto o senho, com linhas e rugas. Quando a sua fresca manhã, acenderá alta noite senil, e todas as belezas das quais hoje ele é rei, minguarem, ou sumirem de vista, roubando o tesouro de sua primavera. Por esse tempo, agora eu me oponho, contra a faca cruel da confusa idade, que ele jamais sei fará da lembrança, a suavidade do meu amor, embora lhe tire a vida. Nestas negras linhas, ficará a sua beleza, e que viverão, mantendo o meu amado vivo.